Fora aquilo que precisamos trabalhar dentro. E normalmente nós queremos nos livrar dos conteúdos internos e dos externos também. Queremos abandonar o eito externamente, família, esposo, marido, filhos, patrão, nossa pátria, tudo para ter uma vida fácil. Sendo que as situações estão ocorrendo por alguém que é a suprema sabedoria do universo. Não é por um eu qualquer, não estamos nem falando de Jesus agora. Estamos diante de uma situação que ele próprio está na cena, ele é onipresente, ele está ali conosco. E Miramês foi tão feliz na frase, ele é tão perfeito, tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Então não tem como alegar a ignorância que o Cristo e Deus vivem em nós, conforme Miramês. Estamos diante de alguém que é a suprema, a inegável, a insuperável onipotência. Se for para ser diferente, ele muda o cenário. Mas é conforme a necessidade evolutiva de cada situação. Se nós estamos numa pátria passando por o problema X, mudar para outra pátria para fugir dos problemas, desejando preservar valores monetários, eu posso até ganhar valores. Mas eu perderei a minha própria vida, a oportunidade da encarnação. Nós não nascemos no Brasil por acaso. Nós não estamos onde estamos por acaso. E a situação está se repetindo exatamente porque ela é cíclica. Com todo respeito, fazer o paralelo, mais um Messias está sendo crucificado. Só que ele existe dentro de nós também, não é só o que está fora. O que está fora é uma representação daquilo que está dentro de nós. Quem nós estamos crucificando dentro, pela culpa, pela autopunição, indo para estados de doenças autopunitivas, começando pela fibromialgia, indo para o Parkinson, o Alzheimer, o derrame cerebral, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica. Então essas doenças autoimunes, nós estamos nos agredindo. Então é uma autoagressão. Porque eu não quero reconhecer que o meu corpo físico é um ser com necessidade, vida e autonomia e consciência próprias. Eu quero escravizá-lo. Eu não quero reconhecer que o meu mundo perispirístico, constituído de vitalidade, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências, também é um ser com autonomia, com individualidade e com consciência própria. E ao invés de contribuir para a promoção do universo biológico para o universo psíquico e desse psíquico para uma completa fusão em virtudes, a integração em nós, nós queremos sempre adiar. Sempre adiar. Postergar. Por isso que o doutor João Lourenço, como psiquiatra, ele narra com tranquilidade. Depressão não é para quem quer. É para quem pode. Porque um estado depressivo de onde nós vamos, num processo de introspecção, se eu souber aproveitar, eu vou entender o que está acontecendo comigo. Agora, se eu quiser me entorpecer com medicação ou fugir da situação, até pelo suicídio, vou perder a oportunidade. Então, se é um momento de reflexão, por que eu estou descontente comigo mesmo? Por que eu estou descontente e infeliz com quem está à minha volta? E assim por diante. Come. Come.